Olá, queridos jovens do blog Jovens Valiosos. Eu estou aqui a pedido de Jamil e Dória. Estamos no Chile. Estou aqui com o meu amigo Ricardo Navarro, que é um pastor aqui em Santiago do Chile e que também está hospedando esse encontro, esse retiro de pastores que vai acontecer nos próximos dias e que vem do Brasil, cerca de 40 irmãos aqui para esse encontro. E, como falei, estou a pedido de Jamil e quero todo dia trazer algo para você ou apresentar alguém para você. Hoje é o Ricardo. E o Ricardo quer deixar uma saudação para vocês. Jovens valiosos, aqui de Santiago do Chile, um saludo. O Senhor Jesus Cristo é o caminho. É o caminho mais seguro. Não tem que se separar de Ele. É a melhor viaja. Não há outra, não existem outras. As outras são perdição, as outras são destruição. Este é o caminho da vida. Jesus Cristo, que animo, jovens valiosos. Amém. Obrigado, Ricardo. Olha, segura aí que todo dia a gente vai vir aqui, um minutinho, dois minutinhos, só para você conhecer um pouquinho. Após esse momento nosso conversando, o nosso cameraman vai produzir também para você algumas imagens para dar noção para você do lugar onde nós estamos. Vai estar entrevistando, inclusive, alguns pastores que estão vindo do Brasil, outros pastores que são aqui do Chile. E aí você vai ficar por dentro de tudo. E, Jamile, espero que esteja aqui atendendo o seu pedido. Então, um beijão no coração. Eu e da galera toda. Tchau, fui. Tchau. Tchau. Tchau.